Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de ciências para a EJA. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Revisando Identidade. Lembra que nós tivemos aulas sobre identidade e vimos o que identidade tinha a ver com ciências e que identidade não era só aquele documento que a gente leva para todos os lugares para a gente ser identificado, não é verdade? E aqui a gente vai agora revisar todos os conteúdos que nós estudamos dentro daquele bloco de tema gerador sobre identidade. Como o próprio, fazendo exercícios, entendendo um pouco mais sobre esse conteúdo através de atividades que nós vamos realizar. Tranquilo até aqui? E aí, para dar as boas-vindas, eu trago a imagem aqui de Rita de Cássia dos Anjos. Ela que é doutora brasileira e astrofísica, especialista em raios cósmicos. Ela recebeu o prêmio L'Oreal Unesco ABC para Mulheres na Ciência. E ela diz o seguinte, ela estuda raios cósmicos. Ela diz que a física de raios cósmicos nos permite entender melhor o universo. Ou seja, ela nos conta a nossa história. O que havia antes de nós. De onde viemos, de onde veio tudo. Olha que legal. Então, que inspire, né? Que Rita de Cássia dos Anjos possa nos inspirar. As futuras cientistas, aos futuros cientistas que estão aí me ouvindo agora, né? E querendo aprender um pouco mais. E uma música que eu trago, né? De Cíntia dos Santos. Que é uma paródia, na verdade, da música Ai Se Eu Te Pego. Que é uma música que revisa o sistema de classificação. Né? Reficofagem. E a música diz o seguinte. Reino, filo, classe e ordem. Reficofagem é Reficofagem. Família, gênero e também tem espécie. Reficofagem é Reficofagem. Lineu, no sistema Naturei, começou a classificar os organismos em grupos hierárquicos. E por táxons, começou a chamar reino, filo, classe e ordem. Reficofagem é Reficofagem. Família, gênero e também tem espécie. Reficofagem é Reficofagem. Reficofagem é Reficofagem. Reficofagem. Então, o que é isso tudo que a senhora falou? Essa forma aqui, né? Reficofagem, entre aspas, é o que? São as iniciais, né? Da forma como nós classificamos, né? Os seres vivos. E aqui embaixo, né? A gente vê um pouco, né? Na música, da explicação de como a gente dá o nome das espécies. Por exemplo, o nome da nossa espécie, né? É Homo sapiens. Então, são dois nomes. O primeiro é o nome do nosso gênero, Homo. E o segundo é o nome do nosso epiteto específico, sapiens. Tá bom? E aí, ele vai explicando aqui nessa música um pouquinho como é que funciona, e quem pensou, né? Que foi Lineu, no sistema Naturei, essa classificação dos seres vivos. Tá? Dessa forma. E aí, quais são os objetivos da aula, né? Da nossa aula, compreender a diversidade biológica como variedade e variabilidade que encontramos em organismos vivos, em seus diferentes níveis, seja ele genético, intraspecífico, interespecífico, de ecossistemas biológicos e culturais, e os ambientes nos quais eles estão inseridos. Além disso, nós temos um segundo objetivo que é descrever características de seres vivos. Tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem, relacionados à sua vida cotidiana. Além disso, o que é que nós temos? Um último objetivo. Compreender a classificação biológica dos seres vivos. Tá? E aí eu trago essa charge. Olha aqui, tem um homem aqui, né? Com uma lupa, meio pesquisando, estudando, né? E aí tem esses dois insetos aqui, conversando um com o outro. Olha o que ele fala. Um inseto fala pro outro. Não olha agora, mas está chegando mais um biólogo. Aqueles que colocam nomes esquisitos na gente. Então, o que são esses nomes esquisitos? É o nome científico, né? O nome das espécies, tá? Que é essa construção biológica dessa classificação. E aí agora, a gente vai revisar, né? Essa identidade, esse nome, essa classificação das espécies, né? O conteúdo que nós vimos sobre o tema, dentro do tema gerador identidade, nós vamos revisar com o Jamboard, tá? Então, a prova para aqui, um pouquinho, esse compartilhamento e vou compartilhar com vocês agora o Jamboard. Então, agora aqui no Jamboard, né? Nós vamos revisar um pouquinho, fazendo algumas atividades, né? Alguns exercícios. Então, esse primeiro exercício, ó. Leia o texto a seguir e responda corretamente as questões 1 e 2. Então, para a gente chegar nas questões 1 e 2, a gente tem que ler o texto. Animais do Pantanal. É um texto, né? Da toda matéria. O Pantanal é o menor bioma brasileiro, localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É considerado a maior bacia inundável do mundo, sendo um dos ecossistemas mais ricos do planeta em biodiversidade. Alguns animais em risco de extensão no bioma são Onça Pintada, Pantera Onca, Onça Parda, Osso Suarana, Puma com Colo, Servo do Pantanal, Blastoceros de Cotomos, Ararazul Grande, Anadorincos e Acetinos, Lobo Guará, Crisóceum, Brachyurus, Ariranha, Pteronura Brasiliensis, dentre outros. Entre as espécies de aves, até o momento, cerca de 460 aves estão catalogadas. Entretanto, segundo a WWF, uma organização não governamental brasileira, há cerca de 650 aves das mais variadas espécies que compõem todo o bioma, número que ultrapassa as da América do Norte, cerca de 500. A ave Tuiuiu, Jabiru mictéria, conhecida como Jaburu, é a ave emblema do Pantanal, que é essa aqui que está nessa imagem, sendo uma espécie endêmica da região. Pró, quantos nomes diferentes são esses aqui? Pantera Onca, Puma com Colo, Então, esses são os nomes científicos da onça pintada, e por exemplo, aqui está Sussuarana. Vamos para a questão? Tranquilo até aqui? Então, a questão 1, referente a esse texto. A Sussuarana, Puma com Colo, é um dos mamíferos de médio porte mais representativos do Pantanal. Então, observando o nome científico desse felino, qual é o nome científico? Puma com Colo. Qual é seu epiteto específico? Escreva abaixo. Lembra, a gente viu na música agora, não foi? Todo nome científico, ele vai ter o primeiro nome referente ao nome da do gênero, e o segundo nome é o epiteto específico. Então, qual é o epiteto específico da Sussuarana, que é chamada de Puma com Colo? Qual vai ser? Com um colo. Esse é o epiteto específico. Tranquilo? Vamos agora para a nossa segunda questão, referente ainda o texto. O lobo-guará, Crisóceum braquiurus, é uma espécie de canídeo endêmico da América do Sul. Ou seja, ele é daqui da América do Sul. Não existe em outros lugares, naturalmente. Observando o nome científico, Crisóceum braquiurus, podemos afirmar que seu gênero é braquiurus, canídeo, Crisóceum, lobo-guará ou mamália. A gente já viu na questão de cima, né? Pró já deu um spoiler. Então, o que que é? Qual que é? Crisóceum. Por quê? Porque é o primeiro nome, dentro do nome científico, do nome do lobo-guará, o primeiro nome, ele sempre é referente ao gênero. Então, qual é o gênero do lobo-guará? Braquiurus. Letra A. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, vamos seguindo para a próxima questão. Essa questão foi retirada do mundo da educação. Ela diz o seguinte, muitas pessoas não sabem diferenciar corretamente o que é um ser vivo de um ser não vivo. Entretanto, os organismos vivos apresentam características marcantes que permitem essa diferenciação. Uma dessas características é a capacidade de responder a estímulos. Então, dentre as diversas características que faz a gente identificar um ser vivo de um ser não vivo, por exemplo, um tijolo de um animal e saber que um animal, ele é um ser vivo é porque ele tem algumas características que o tijolo não tem. E aí, ele está falando aqui nessa questão de uma característica específica, que é a capacidade de responder a estímulos. Uma capacidade denominada de irritabilidade, flexibilidade, complexidade ou reação. A capacidade de responder a um estímulo, ela pode ser chamada de irritabilidade. Certo? A letra A. E agora, para essa quarta questão, ela diz o quê? Olha só, é comum dizer que todos os organismos são formados por células. Então, a gente está falando aqui de células. Estruturas conhecidas como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares e, por isso, alguns autores não os consideram vivos. Então, vamos entender o que ele está falando até aqui? Olha só. Primeiro, que é comum dizer que todos os organismos têm células. E o que são essas células? Elas são a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Quando a gente diz que a gente está falando de unidade, a gente tem que lembrar de quê? De que número? O número? Um. Não é verdade? A unidade. E quando ele fala aqui de uma estrutura, é uma unidade funcional e estrutural, funcional vem de quê? De função. Então, é uma unidade que tem uma função própria e estrutural, que é uma estrutura, que tem uma forma própria. Então, todos os seres vivos vão ter pelo menos uma célula, que tem uma função e estrutura própria. Beleza? Tranquilo até aqui? E aí, Pró? O que ele fala mais? Só que existem alguns organismos, no entanto, que são acelulares. O que é um organismo acelular? Vamos lembrar, ó. Pró vai escrever aqui essa palavra, hein? A celulares. O que que acontece aqui com essa palavra? E por que a senhora escreveu assim, separado esse A? Porque esse A aqui, ele significa uma negação. Uma negação da palavra que vem depois. Oxe, Pró, será professora de português? Não, mas a gente precisa um pouquinho de português pra gente entender aqui, tá? Português é essencial pra gente compreender a ciência também. E essa linguagem da ciência. Então, esse A vai ser uma negação do que vem depois. Então, A celulares são seres que não têm, por isso do A, não têm o quê? Células, tá bom? E aí é isso que ele fala, ó. Alguns organismos, no entanto, são acelulares. E por isso, alguns autores não os consideram vivos. Quem são, né? Dentre essas quatro alternativas listadas aqui abaixo, né? Qual dessas quatro alternativas é a única que não possui células em sua constituição? Qual desses seres vivos aqui que não tem células na sua constituição? Bactérias tem. Fungos também tem. Protozoários também. Só nos resta os vírus. Quem são os vírus, Pró? Os vírus são considerados, tá? Agentes biológicos. A Pró vai escrever aqui, ó. Agentes biológicos. Eles atuam sobre as células, mas eles não são considerados vivos por alguns autores. Tá bom? Por quê? Porque eles não possuem células. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Então, agora, pra gente continuar a nossa revisão dentro desse tema maior, né? Que é identidade e qual a relação da identidade com as células, com os seres vivos, com a ciência. A gente vai, né? Para uma outra... Vai jogar, né? A Pró vai apresentar dois jogos aqui no World War pra vocês, pra gente relembrar um pouquinho sobre... um pouquinho mais sobre esse tema gerador que nós estudamos, que foi identidade. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Então, ó. Caracterização dos seres vivos. Nós vamos... Temos várias opções aqui, tá vendo? Coloridas nesses retângulos, né? Falando sobre heterótrofo, metabolismo é... Uma célula é formada por... Autótrofos. Elementos químicos presentes em todos os seres vivos são... Pluricelular. A energia que os seres vivos precisam para sobreviver é obtida pela sua... E unicelular. A gente vai tentar encaixar esses retângulos aqui na frase, né? Mais adequada. Tranquilo? Então vamos lá, ó. São seres vivos... Eu tenho um leão aqui, né? São seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. E precisam se alimentar ingerindo outros seres vivos. Então é um ser vivo que não faz, por exemplo, fotossíntese. Como é que é chamado mesmo? Os seres vivos que não produzem o seu próprio alimento são seres... Eterótrofos. Tranquilo até aqui? Nutrição. Produtrição? Não sei. Vamos ver. Sempre que vocês forem fazer uma atividade, que vocês forem fazer uma prova, tá? Tô em dúvida, não tô entendendo muito bem. Vai pra próxima alternativa, dá uma lida. Vê o que que vem depois. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Nutrição. Tá muito vago, pro. O que que é nutrição? Vamos ver o próximo. É um ser vivo formado por uma única célula. Se ele só tem uma célula, ele é unicelular. Então, a gente já tem aqui, ó, unicelular. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Esses são elementos químicos que tem na tabela periódica e que são essenciais para a vida. Por quê? Porque todos os seres vivos têm esses elementos no seu corpo. Olha só. É um ser vivo formado por mais de uma célula. Então ele tem mais de uma célula. Ele tem várias células. Ele tem pluri. Pluricélulas. Pluricelular. O conjunto de reações químicas responsáveis por formar ou romper moléculas complexas e ou produzir energia. O que que é isso? A gente viu na aula, né? Nas aulas sobre identidade, as características dos seres vivos. Pra gente considerar um ser vivo vivo. Que é o quê? Todo ser vivo tem metabolismo. O que é esse metabolismo? Esse conjunto de reações químicas. Então, o metabolismo é membrana celular, citoplasma e material genético. Quando nós estudamos sobre os seres vivos, nós vimos que a célula, ela é a unidade básica da vida. Não foi? Vimos agora, inclusive, um exercício, né? E toda célula, ela tem pelo menos essas três estruturas. Membrana celular, citoplasma e material genético. Então, uma célula é formada por... São seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas. Quando a gente sabe que um ser vivo, ele produz o próprio alimento dele, a gente diz que esse ser vivo, ele é auto, auto-vende a si próprio. Auto-trófico. Ou autótrofo. Trófico vem de comida. Então, são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Que, como as plantas. Só nos sobrou o quê? O que estava falando aqui de nutrição. O que é nutrição? A energia que os seres vivos precisam para sobreviver é obtida pela sua nutrição. Ou seja, pelo que eles se alimentam. Tranquilo? Vamos ver se acertamos? Yes. Acertamos tudo. Agora, nós vamos aqui para a próxima atividade. O próximo exercício para a gente finalizar com chave de ouro a nossa aula de hoje. Tá certo? Então, a Pró vai compartilhar aqui com vocês. A última atividade. Como se escreve o nome de uma espécie? E aí, dois nomes? Gênero e espécie. Tá vendo ali em cima? Ah, acertei! Será que teremos mais uma questão? Qual é o pai da taxonomia? A gente viu que era quem? Li-meu. Ih, será que a Pró vai conseguir? Ai, meu Deus. Tenho que correr. Será? Que eu vou conseguir? Aê! Aê! Qual é o reino dos seres humanos? Nós estamos classificados em que reino? Animal, vegetal, né? Animalha, planta, monera, funge. Qual é o nosso reino? Protistas. Será que somos protistas? Será? Será que é proconce... Ai! Perdeu. Será que a Pró consegue aqui mais uma vez? Vamos lá. A Pró vai tentar. Aê! Aê! Agora, a Pró fez só um gostinho de quero mais pra vocês, tá? Pra vocês verem qual é a atividade, como é que é, por quê? Porque agora a gente vai compartilhar e finalizar, finalizando essa aula, tá? A Pró vai compartilhar com vocês a estrutura, né? Da revisão aqui da gente, mas vai deixar também o link pra quem quiser conhecer e fazer essa atividade e revisar um pouquinho mais, tá bom? Então, a gente voltando aqui pro nosso slide agora, certo? Pra gente finalizar a nossa aula. Então, nós revisamos com o Jamboard algumas questões e nós aprendemos um pouco mais com o Word Wall, né? Sobre a característica dos seres vivos e também o último joguinho que foi a classificação dos seres vivos, tá? Fica aí o link pra quem tiver interesse. E agora, resumindo a nossa aula, né? Nós vimos sobre a classificação dos seres vivos, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Que era o Reficofage. Especialmente nessa aula, nós vimos o quê? A nomenclatura, né? Revisamos um pouco a nomenclatura biológica, o nome das... Como se dá o nome de uma espécie, tá bom? Agora é a sua vez de fazer a atividade, de aprender um pouco mais, de estudar, tirar as dúvidas. Eu fico por aqui, peço que se cuidem, que usem máscara. Agradeço que vocês tenham ficado comigo até agora. E, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!